Filipe, uma honra estar com você aqui em Vitória, você e a Marceli ter recebido a gente aqui para conhecer o seu trabalho aqui, na verdade aqui era a sua casa, e virou o escritório agora, vocês foram expulsos da sua casa. Eu fui expulso da minha casa. Cresceu tanto o seu negócio, que foi de um cômodo pronto, daqui a pouco vocês tiveram que sair. O trabalho não estava em casa, eu estava no trabalho, mas foi bom, muitos falam que tem tempo bem, foi tipo isso aí, a empresa tomou conta, eu tive que sair, aluguei um apartamento a ponto do negócio ter crescido, porque foi, na verdade foi um benefício, muito bom. Muito bom. Eu queria que, primeiramente, para quem nos conhece, está vendo o vídeo, qual que é o seu negócio, Filipe? Qual que é hoje o negócio que vocês trabalham, o principal? Nosso negócio se centraliza na docesearte.com.br. É um portal, onde ali eu forneço tanto cursos para um nicho dentro do artesanato e equipamentos também que suprem as pessoas que fazem esses cursos. Então, no fim das contas, tem um produto digital e produto físico, tem um e-commerce. E existem vários nichos no mercado, existe um nicho chamado artesanato. Ali dentro, tem um micro nicho que é a pessoa fazer decoração para a mesa de doces. Então, quando a pessoa vai casar nesses eventos, 15 anos, aniversário de casamento, o que for, vai fazer uma mesa de doces, ela pega o doce e coloca dentro de uma forminha. Antigamente, a pessoa usava muito aquelas forminhas de papel, muito simples. Hoje não, hoje está mais elaborada, são mais luxuosas, mais trabalhadas. E as mulheres que vêm, as pessoas que vêm e acessam o meu portal, elas aprendem um curso disso aí. Como fazer essas forminhas para colocar o doce e decorar a mesa de doces. Segmento do segmento é o... Hipersegmentação ao laser. Vamos botar assim. Ao laser, muito legal. E hoje, o seu negócio, quantas pessoas trabalham aqui hoje, estão aqui? Hoje nós temos 10 funcionários. 10 funcionários. Mais eu e mais se liga. Mas fora os trabalhos terceirizados também. É, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que mora aqui na região e trabalha online. Ele me dá algumas estratégias que a gente bola, eu já deixo com ele, ele coloca em execução. E hoje o seu negócio é um e-commerce, certo? E o seu e-commerce hoje, qual que é a sua principal fonte de tráfego? Hoje eu tenho tráfego orgânico, tanto direto para o site, quanto vindo de Facebook. Eu tenho o fanpage da loja e tenho o canal de YouTube também. Então, os canais a gente sempre posta vídeo, posta dicas para as pessoas do nosso nicho. Fanpage é a mesma coisa. Qualquer novidade a gente coloca lá, dicas, faz até uma relação do próprio canal do YouTube com a fanpage. E tem o blog também da loja. Nesse blog também colocamos alguns materiais lá. Então, o que vem daí, converte tudo na loja. E hoje, qual que é o tamanho do seu negócio? Qual que é o seu faturamento hoje? Hoje o nosso faturamento é de sete dígitos. Sete dígitos anuais. Anuais. Quem não sabe, sete dígitos anuais é acima de um milhão de reais por ano. E por que você escolheu o tráfego orgânico? Ou seja, tráfego sem ter que pagar, né? Que é o tráfego que a gente não precisa fazer a mão. No geral, a gente trabalha com orgânico, tem dado um bom resultado. Tem dado um bom resultado? É. Um bom resultado. Esse é o problema do marketing, a gente nunca está satisfeito. Isso aí nunca está bom. Então, assim, eu não tinha dinheiro para investir. Tinha a minha própria loja. A falta de conhecimento também pegava. Então, assim, tinha as dificuldades. Como é que você faz a postagem? Como é que você coloca palavras-chave? Não tinha todo esse conhecimento, esse know-how. Então, a gente ia trabalhando com o que a gente tinha. Está lá o site, vai na fanpage, começa a fazer postagem. E as pessoas começam a compartilhar. Começam a vir as pessoas se tornarem fãs. E passamos para o YouTube. Tentamos ir nas ferramentas grátis, que é o que existia. Uma fanpage é grátis. Aquilo é fenomenal. Você pode fazer uma fanpage ali e ter 30, 40 mil pessoas que a gente tem hoje. E de graça. E hoje, o tamanho que é o seu negócio, o tamanho que você tem de negócio, quantas visitas você recebe hoje, em média, por dia? Quando eu não faço campanha do orgânico, é na base de 600 visitas. 600 a 700 visitas. 600 a 700 visitas orgânicas por dia e faço o faturamento de 7 dígitos. Tem pessoas que já me falaram, não, meu blog tem 15 mil visitas por dia. Beleza. Mas eu tenho 10 funcionários que têm uma empresa com 600 visitas por dia e altíssimas conversões. Entendeu? Massa. E pago comissão para os funcionários, para vender, aquela coisa toda e estão tocando. O negócio está crescendo. Felipe, antes de você começar a trabalhar, hoje você é um empreendedor. Hoje você tem um negócio, tem uma empresa. Mas antes, qual era a posição que você estava antes? Onde você trabalhava? Antes eu trabalhava num ramo que não tem nada a ver, né? Era uma siderúrgica. Então, é... ArcelorMittal. Uma grande empresa. Uma grande empresa. É multinacional, né? Mais de 200 empresas no mundo todo. Sem dinheiro. Eu sou técnico e trabalhava na área de engenharia, entendeu? Eu trabalhei na área de automação industrial e fiquei alguns tempos na área de engenharia. Depois eu fui supervisor da equipe de controle de processo. Se hoje, o que você conhece hoje, o que você aprendeu, o que você sabe gerar visitas, tráfico orgânico, se você tivesse isso, quando você começou, lá atrás, lá atrás, o que você acha que ia te ajudar? A minha vida seria muito melhor. Como empreendedor, né? E as estratégias? Se você soubesse estratégias hoje também. Eu teria crescido muito mais rápido, né? Teria crescido muito mais rápido. Eu fico imaginando quantos de dinheiro na mesa, rios, ficou passando, né? E eu sem a vara para pescar, né? Sem a vara para pescar. Eu tinha vara, né? Eu tenho a rede, né? Boa. Hoje, se você, quando você estivesse começando, você tivesse a oportunidade de acessar um método que fosse te ensinar a ter mil visitas organicamente, isso ia te ajudar em algo? Seria excelente. Seria excelente para o nosso negócio. Porque eu fui descobrir o que era o SEO um ano depois que o nosso negócio tinha começado. Imagine se antes de eu começar o meu negócio eu já tivesse já as estratégias de como fazer meu site subir, meu site ranquear. Ainda mais pelo número baixo que eu tenho, né? De tráfego, que já gera muitas conversões. Imagine se eu já começasse com isso. Entendeu? Meu negócio, assim, durante algum tempo começou eu e minha esposa. Depois nós contratamos uma pessoa para embalar. Depois uma pessoa para ajudar a vender e tal. E foi crescendo até chegar em 10 pessoas que estão hoje e precisando de mais, na verdade. Até chegar em 10. Eu já teria começado com 10 pessoas. E para você, quais são as vantagens hoje de estar com tráfego sem ter que gastar dinheiro em anúncios com o que a gente chama de tráfego orgulhoso? A grande vantagem que eu vi, primeiro, é custo. Eu não tenho custo com tráfego, certo? E nem tenho também que ficar preocupado com tempo e energia nisso daí. Pô, você largou o seu emprego, você está trabalhando hoje exclusivamente para a internet. Exclusivamente. E o que que isso te trouxe? Você prefere? Com certeza. É? Não dá para voltar mais, né? Quem está nessa área de marketing não consegue voltar. Uma coisa, primeiro, a gente trabalha muito. Então, tira essa ilusão de que a internet é ficar na praia de rede tomando um drinkzinho de limão e o dinheiro entrando. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Como qualquer coisa que seja bem feita e vale a pena, você tem que trabalhar. A diferença é que a forma que você trabalha é muito diferente quando você é empregado, né? Então, primeiro, você tem seus desafios. Deu errado, a culpa é sua. Mas quando dá certo, o mérito também é seu. As decisões são suas. A flexibilidade também é maior. Hoje você tem mais liberdade? Hoje eu tenho. Estou aqui conversando com você. O pessoal está lá trabalhando. Você trabalha em casa também, né? É. Quer dizer, antes a sua casa era aqui. Antes a minha casa era aqui. Você trabalhou com você. Semana passada eu vim duas vezes aqui, na verdade. Eu estava em casa. Estava no seu apertamento. Isso. Então, por que você trabalha com a internet hoje? Saber responder. Hoje eu trabalho com a internet porque é o meio que eu achei de alcançar o máximo de pessoas possíveis. Legal. Então, hoje eu consigo alcançar o mundo e tudo. Legal. Você estava contando para a gente, né? Vocês já venderam até para a ilha em Portugal, né? Eu esqueci até o nome da ilha lá. É uma ilha que tem próximo de Portugal. Então, a menina, a mulher estava fazendo o nosso curso e aí ela pediu o material que eu tive que mandar para Portugal, lá para o litoral. Aí, aguardar uma semana para a balsa levar até a ilha dela. Foi a parte mais remota que eu já vendi. Fora isso... Catar, Emirados Árabes, né? É ruim até para poder buscar no Correios como é o nome do país lá, entendeu? Então, tanta coisa assim, né? E nem sempre as mulheres falam português, tá? A maioria é espanhol. Já tem pessoas que falam inglês e que assistem o curso e não tem tradução do meu curso, né? E que assistem o curso e entendem lá como é que faz e querem comprar, entendeu? É, exatamente. É uma oportunidade. Felipe, e deixa eu te perguntar. Eu já te ajudei em algo? Sim. Inclusive, grande parte desse orgânico aí é baseado em algumas estratégias, né? Essa noção de busca de palavras-chave. Eu não tinha noção, por exemplo, como que as pessoas acham o meu negócio. Elas achavam, mas como que elas acham? Eu precisava saber, né? Então, aplicando essas técnicas, por exemplo, no meu negócio, para você ter uma ideia, eu peguei essas palavras-chave e apliquei no YouTube, para você ter uma ideia. Eu tive 25% de aumento de inscrições, né? Porque o YouTube já está ligado no Google, né? Então, eu tentei buscar no meu negócio qual eram as palavras-chave, o que as pessoas digitavam, o que elas procuraram. Implementei o leitor de mente do visitante. Os visitantes, legal. Isso, para saber o que eles estão buscando lá, dentro do meu site. Então, eu consigo ter noção de quais são as procuras lá. E com isso, eu trazia e implementava lá nos vídeos, implementava na fanpage. Marcelino, vem cá. Felipe, muito obrigado por ter recebido a gente. Falou, Marcelino. Marcelino, brigadão por ter recebido a gente aqui. Foi uma honra estar aqui com vocês, meu cara. E aí, vamos lá.